Fala, galera! Beleza? Vamos começar aqui, tá? O simulado de física que foi deixado aí para vocês, se vocês não estiverem vendo aí, tá? Deixamos o simulado 1 de física. E aí, eu vou estar resolvendo algumas questõezinhas aqui referente ao simulado, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vou dar um printzinho aqui. E vamos para o nosso PowerPoint. Galera, está vendo aí direitinho o PowerPoint? Última forma. Paint Brush. Tá perturbando essa parada. Tá bom, mano? Bom, tranquilo. A primeira questão do simulado, tá? Foi essa questãozinha aqui, ó. Duas esferas condutoras. Então, já temos aqui uma palavra-chave. Porque condutor é aquilo que leva alguma coisa a algum lugar. Tá? Então, a gente já para e já pensa, opa, onde é que eu estou acostumado a ver isso aí na física, né? Quando eu falo de condução, estou falando de que tipo de condução? Então, basicamente, a gente vai ter a condução térmica, que é algo que nós temos através da condutibilidade. E aí, eu estou falando de propagação do calor por condução, ou seja, o calor é conduzido através de um objeto sólido. E o melhor condutor térmico, e o melhor condutor térmico, são os metais, tá? E aí, ele fala sobre raio, raio 1 e raio 2, nessa relação das esferas. E diz que elas estão isoladas entre si e com cargas Q1 e Q2. Então, ele já falou sobre carga e Q1 maior que Q2. Você vai ver que o Q1 é o dobro de Q2, ou seja, significa que ele tem duas vezes mais carga elétrica. Ele tem duas vezes mais carga elétrica. Vamos lá. E aí, ele fala aqui, ó, e de mesmo sinal. Então, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre condução. Tá? Então, você vai ter... Vou colocar a letra aqui. Cara de condutoras. Ligadas e ligadas por um fio. Condutor, ou seja, significa que esse fio vai poder levar e carregar essa eletricidade. Tá? Show de bola. E aí, ele fala, quando se ligam as duas esferas por um fio condutor, pode-se afirmar Q. Ele deixou bem claro que as duas, elas são positivas. Então, você vai ter elétrons vindo daquela que tem menos carga para a outra. Como o Q1 é duas vezes a carga Q2, tá? Então, você vai ter uma troca eletrônica. E aí, ele quer saber na questão do movimento de elétrons, tá? Então, haverá movimento de elétrons da esfera para a esfera. Então, a gente vai ver aqui. E não haverá movimento de elétrons entre as esferas, tá? E o número de elétrons que passa da esfera para a esfera é o duplo do número de elétrons que passa. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que somar as duas cargas. Tá? Então, você vai ter isso aqui, ó. Carga 1. Mais. Carga 2. Carga 2. Sobre 2. E aí, a gente vai entrar no que a gente chama de equilíbrio. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter é 2. Mais. 1. Sobre 2. Vai dar 3 sobre 2. E no equilíbrio térmico, as duas ficarão positivas. 1,5. 1,5. Tá? Com. Ou seja, com 1,5. Como aqui está falando o dobro, aqui está falando que não há movimento, tá? A gente vai marcar a opção. Aí, aqui não foi colocado. Teve uma falha técnica aqui. Tá? Seria da esfera 1. Para 2. E aqui, 2 para 1. Sempre, no caso, como essa aqui é positiva, tá? O que é 1 é positivo. Como é que eu faria isso para você? Como é que eu explico isso para você de outra maneira, sem a conta? Vamos lá. Vou botar 2 esferas aqui. Essa aqui é a esfera 1. Essa aqui é a esfera 2. Tá? Vamos supor que aqui eu tenha cargas positivas. Tá? E aqui também eu tenho cargas positivas. Vou botar as mesmas 6. Só que esse aqui é o dobro desse, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Na hora de botar as cargas negativas, tá? Esse daqui eu vou botar com 1. Então, significa que cada vez que o elétron juntar com esse positivo, que é o próton, tá? Sobrando que essa carga positiva junto com essa carga negativa, e aí você faz uma associação de elétron e próton, que aí você sempre lembra que o elétron é negativo e o próton é positivo. Esse aqui está faltando um elétron, tá? Esse aqui está faltando um elétron. Beleza? Então, ele está com 1 de carga positivo. Tá? Aqui ele não dá valor, mas eu estou fazendo 1 e 2 que fica mais fácil. Já o 1 aqui eu sei que é o dobro. Então, significa que aqui eu tenho que ter 2 elétrons faltando, pra ele poder ficar positivo. Beleza? Tá? É, pode ser negativo também, tá? Mas é mais fácil você entender isso. Então, o que que acontece, tá? Quando eu pego e jogo... Um fio condutor. Aqui. Beleza? Essas cargas positivas, elas vão ficar ávidas por elétron. Elas querem elétron. Elas ficam... Me dá elétron, me dá elétron, me dá elétron, me dá elétron. Aí esse cara pega e faz o seguinte... Pô! Caraca! Peraí! Eu vou fazer o seguinte. Pô! Vou te emprestar o elétron. Tá? Então, toma aí meu elétron. Só que aí, se ele der o elétron pra esse cara aqui todo, ele vai ficar sem. Então, ele fala o seguinte. Ó! É como se você tivesse só um prato de comida pra duas pessoas comerem. O que que você faz? Você divide o prato de comida ao meio. Então, esse eletrozinho aqui, ó... Esse eletrozinho aqui... Ele é atraído por esse positivo. Então, vem aqui. Tá? Esse eletrozinho. Ele vai passar por aqui. Fazendo esse caminho até esse cara aqui. Então, significa que esse cara aqui vai ficar compartilhando o elétron. Então, vai metade pra esse cara e metade pra esse. Por isso que ele ficou com esse 1,5 aqui. Tá? Então, no caso, o elétron, ele tem que passar da esfera 2. Haverá movimento dos elétrons da esfera 2 para a esfera 1. Beleza? Tranquilidade? Dúvidas, galera? Fale agora ou tenha dúvidas para sempre. Tá? Se eu cortar esse fio aqui, depois que houver essa relação de elétron aqui, não vai ter problema. Os dois já estão equilibrados com 1,5. Tá? É lógico que na química você vai ter um detalhamento maior em relação a isso. Tá? Bom, como é que eu já eliminaria essas duas aqui? Porque pra você saber o número de elétrons, é só você lembrar aquela questãozinha do você me quer, né? Tá? Lembrando que o E... Alguém lembra aí quanto é que vale esse E? Oxilente dos inocentes aí. Vamos lá, galera. Se pronuncia. Abre o microfone aí e fala. O valor do elétron é sempre esse, que é o mesmo valor do próton, tá? Tá? O elétron valeu. Então, a carga elétrica é quantos elétrons? Mas aqui, ó, eu só tenho que um é o dobro do outro, tá? Um é o dobro do outro. Vamos supor que a gente tivesse mil, tá? O que que aconteceria aqui, supondo? Né? Então, eu teria 500 elétrons vindo aqui, tá? Que eliminaria e sobraria 500 positivo e 500 positivo nesse aqui. Eles ficariam equilibrados. E chamam de equilíbrio eletrostático. Esse é o termo físico aí. E, inclusive, é a parte da matéria que você vai pegar aí, que você vai descobrir. Beleza, galera? Então, vamos lá. Tranquilo. Tá? Eu tô fazendo o simulado porque ninguém se interessou em responder o simulado de física. Responderam de português, responderam de história e geografia. Matemática, todo mundo ficou com medo da física, do simulado? Tranquilidade. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa... Nosso ponto de apresentação. Esse efeito espelhado aqui, galera. A gente chama de espelhamento de espelho. Uma imagem é formada num espelho várias, várias vezes. Então, ela forma infinitas imagens. Se você botar uma imagem num espelho de frente para a outra, é o que você vai ter aí no seu simulado. Tá? Isso aí é espelho. Vamos voltar aqui. Meso online, atividades. Simulados. Simulados de física. Tranquilidade. Tranquilidade. Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora. abrindo uma outra página do Pente aqui. Essa questãozinha. Não. 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 Esse... E aí Esses prefixos indicam os múltiplos decimais que são maiores ou menores do que a unidade base. A sinal é a alternativa que contém a representação numérica dos prefixos micro, nano, desce, cento e milho, nessa mesma ordem de apresentação. Então, a gente tem esse assunto que a gente trabalha muito chamado ordem de grandeza e ela que vai permitir que a gente separe cada um deles. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Chegou mais alguém aí? Seja bem-vindo a esse espelhamento múltiplo aí. Então, estamos aqui, galera. Sistema de ordem de grandeza. O número, ele tem que ficar no seguinte formato. A vezes 10. De uma forma. Vou botar aqui embaixo. Em notação científica. Seria basicamente o arredondamento da notação científica. Você tem o número de notação científica. A vezes 10 elevado a N. Tá? E a ordem de grandeza significa você pegar esse camarada aqui, ó. e eliminá-lo. Beleza? Você vai pegar o ar aqui e vai eliminar. Você vai ficar só com a potência de 10. Mas, lembrando que você tem que verificar se esse ar, tá? Ele é maior. Vou somar. Um no expoente. Vou botar de azul aqui, que fica mais bonito. Tá? Se é menor. Se a for maior, tiro o ar e soma um no expoente. Se for menor ou igual. Tá? Aí você só tira o ar só e mantém o número que tá lá. Beleza? Esse 3,16 é o arredondamento desse número. Tá? Só que como a gente vai verificar se ele tá mais próximo da raiz de 10. Que é 3,16. A gente vai ver isso aqui mais mais à frente. Tá? Detalhado. Beleza. E aí você tem todos os caras pra você poder trabalhar. Tá? Que seria o que a gente tá trabalhando aqui, ó. O mínimo, o múltiplo. Última forma aqui. E aí ele quer aqui, ó. Micro, nano, decicente e mili. Tá? Então a gente tem aqui o micro. O micro. É, eu vou começar com o desse. Ver se chegou alguém aqui. Ninguém, ninguém. Só vamos voltar. O desse é 10, tá? Elevado a menos 1. Beleza? Isso significa que você está dividindo por 10. Aí você tem o cento de centavos a 10 elevado a menos 2. que é 1 dividido por 100. Você vai perceber que isso daí tá? É uma sequência. O mili que é 10 elevado a menos 3. 1 sobre 1.000. Tá? Aí o micro. Na sequência você já sabe. Você grava o primeiro com 1, 2, 3 e aí você vem pra frente 10 elevado a menos 6. Tá? Seria por milhão mas aí eu não vou escrever aqui você sabe que é por milhão o nano 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 9. E o pico 10 elevado a menos 12. Então a gente chama isso de submúltiplos. Submúltiplos. Beleza? Tá? Enquanto a partida vou botar aqui com com o roxo aqui nós vamos ter tá? Na sequência o deca que é 10 elevado a 1 ou simplesmente multiplicado por 10. O hecto que é 10 elevado a 2. Ah! O quilo que é o mais comum né? De quilômetro quilograma o hecto também você vai ouvir falar em hectare a galera da fazenda aí consegue lembrar bem. Tá? é mil 10 elevado a 3. O mega de megapixel de megabyte 10 a 6 de milhão é por isso que o nome é Mega Sena. Ela é milionária ela começa com prêmios de milhão. Tá? Depois de mega a gente tem o giga de gigabyte tá? De gigahertz 10 a 9 e o terabyte de terabyte que é o trilhão que é o 10 elevado a 12. Beleza? Então essa aí tá? São as escalas de ordem de grandeza que nós temos tá? Lembrando que isso aqui são os padrões que nós utilizamos no dia a dia. Tem muito mais do que isso mas a raridade vai ser a raridade que você encontrar além disso nem em suas nomenclaturas. Tem o iota e tal tem outras aí mas essas aqui você tem que gravar. Tá? Eu vou botar aqui uns pontos em verde para as principais que nós temos. é o mili a gente usa bastante mililitro quando fala de volume né? Mililitro o nano quando a gente fala de ondas vocês vão usar bastante o micro principalmente quando falar de micro Fariday capacitores então você tem que ter mais atenção a esses três assim como o quilo tá? Mega de megahertz e giga de gigahertz tá? Esses três que eu marquei aqui você tem que saber esses tem que saber porque você vai utilizar ele muito mais que os outros tá? E aí vou botar numa escala de verde menor a gente ainda tem um centímetro aí também tá? Que você vai usar bastante tá? E as relações como um centímetro cúbico tá? Importante você lembrar que um centímetro cúbico equivale a a um mililitro e um decímetro cúbico vale um litro assim como um metro cúbico vale mil litros mas isso eu vou escrever pra vocês aqui embaixo tá? é uma coisa que você vai usar bastante tanto na física quanto na química essa relaçãozinha aqui e também na na parte tá? de matemática de geometria beleza? então aqui ó muito simples ó um micro é 10 elevado a menos 6 já o nano é 10 elevado a menos 9 tá? menos 6 e menos 9 que no caso aqui a gente não vai não tem provavelmente vai ser a próxima opção porque aqui ó você teria micro menos 6 o nano menos 9 e o desse aqui ó tá? menos 1 10 elevado a menos 1 o cento você teria aqui menos 2 e o milho menos 3 galera olha só então provavelmente essa opção aqui tá? como a gente viu por eliminação 10 menos 9 6 menos 3 e tal a gente vai marcar né a letra E chegaria aqui no simulado aqui você viria aqui e marcaria a opção aqui ó número 5 né letra E aonde você tem ali 10 a menos 6 10 a menos 9 10 a menos 1 10 a menos 2 e 10 a menos 3 seria aqui essa opçãozinha aqui que você marcaria no simulado tá? beleza galera eu trabalhei muito nesse simulado a questão da da notação científica tá? porque ele foi bem utilizado agora que você viu a gente também poderia responder essa questão aqui ó o nanograma é um submúltiplo do grama equivalente a vamos ver aqui no print vem aqui no print tá? e responderia essa questão aqui ó é só você lembrar que o nano como nós vimos nessa aula ele vale peraí dá uma última forma 10 a menos 9 então o nanograma aqui ó você marcaria a letra B tranquilo galera? vai anotando aí vai marcando aí não vale também fazer o simulado agora né beleza galera tem um simulado aí que é o simulado 2 de português tá? é muito importante vocês fazerem os simulados que através dos simulados que nós conseguimos tá? fazer a as as preparar as aulas porque aí com os assuntos que vocês que mais acusam erros né nós conseguimos tá entregando pra vocês a revisão desse conteúdo e fortalecendo pra que no caso né que quando caia na prova você não erre e aí a gente vai fazer isso várias e várias vezes quanto mais pessoas deram o simulado melhor vai ser o resultado que a gente vai entregar né teve o simulado de geografia a gente viu que as pessoas tiveram muita dificuldade com questão de massa de ar e aí o professor de geografia vai trabalhar com vocês essa questão da massa de ar então com a tecnologia a gente tem uma vantagem aí muito grande você pega o caderninho tá? faz ele de raspunho lá olha responde a questão e marca olha a questão responde e marca então pra gente poder entregar um resultado mais assertivo pra vocês é muito importante que vocês façam os simulados pra que a gente possa entregar um resultado baseado no próprio aproveitamento de vocês tá? isso é uma vantagem aí que a gente agrega aí no online que basicamente a gente não consegue fazer no físico tá? justamente por causa né? do volume né? do volume aquela coisa toda que a gente tem aí mas por exemplo o Enem já vai vir com uma 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 um teste né? online eu creio né? não gostaria que que isso acontecesse acho que cada vez menos a gente vai escrever e escrever é muito importante a questão da escrita para o aprendizado mas a gente tem que se adequar ao processo então futuramente pode acontecer de outras provas também serem online né? então a gente vai acostumar a ter isso o cara vai pra um determinado lugar vai ter o computador lá e aí ele fica na frente do computador ele vai escrevendo as questões e faz tudo de frente para o computador então você também tem essa possibilidade aí você tem que se acostumar a trabalhar na metodologia online em relação aos simulados online beleza vou encerrar aqui a apresentação parar um pouquinho com a apresentação galera qualquer coisa é só falar tá? o trabalho online cara ele continua perpetuando tá? a mesma maneira que você trabalha na sua casa tá? quando você vai estudar sozinho e reúne também como se fosse o curso tá? então você tem que estar com o caderno beleza? se você não tiver com o caderno na hora ali como se estivesse na sala abrir o microfone ali perguntar tirar suas dúvidas na hora aproveitar o professor para que você tenha as duas experiências juntos você tenha a facilidade de poder reassistir os vídeos tá? então isso requeria um tempo mas também te daria uma vantagem muito fácil na relação de aprendizado de conteúdo significa você poder pegar e ter a possibilidade de gravar esse conteúdo tá? ou seja você assistiu a aula depois você vem refazendo os passo a passo da aula vai anotar todo o exercício vai anotar tudo que você fez tá? então isso no final te entregaria um volume maior em termos de resultado você tem que pensar o seguinte tem resultado não existe fórmula mágica tá? a fórmula é trabalho é repetição tá? o aprendizado se dá por repetição tá? você precisa dizer pra você dentro do seu consciente tá? que certo assunto é muito relevante tá? então ele precisa entender isso ele só vai entender as coisas relevantes pra que você possa fazer a mecanização neural desse conteúdo pra que ele possa guardar esse conteúdo ele possa acessar rapidamente que é a questão do tempo de prova quando você faz muitas questões num tempo curto e isso vai ser através do trabalho e da repetição que você vai ter que fazer bastante tá? então você tem as aulas você pode rever as aulas tá? mas é ideal que no momento da aula você participe como se estivesse tá? na escola tá? isso aí é essencial porque o processo de ensino tá? e aprendizagem se conclua entendeu? não existe uma fórmula mágica pra uma criança andar ela vai por tentativa tá? e ela vai tentando com os mecanismos que ela tem e vai repetindo e vai criando novos mecanismos até que ela consiga cumprir aquela tarefa e ela vai fazer aquilo naturalmente a mesma coisa que você tem que fazer você tem que saber os conteúdos acessar os conteúdos naturalmente tá? você vai contar uma história de maneira natural e simples então tranquilidade galera beleza? vou deixar vocês aí a gente vai estar encerrando aqui tá? essa explanação refaçam as aulas de física peguem as questões do simulado que a gente fez aí refaçam as questões tá? e voltaremos aqui com mais aula e mais conteúdo a gente vai finalizar esse simulado aí até a próxima semana e sempre fazendo revisão tá? procure estar sempre refazendo os cards os cards são muito importantes eu tenho trabalhado muito isso tenho falado muito com vocês na questão de vocês terem os seus cards tá? você pode fazer num caderno e aí você separa uma folha ao meio e aí você faz um card pra cada tipo de conteúdo então você vai ter separado já por matérias você pega a biologia cada folha você faz um ou dois cards é muito importante você trabalhar essa questão dos cards e isso é muito bom pra galera memorizar visualizar o conteúdo como se fosse uma foto tá? como se fosse uma foto e esse é muito legal tá? tá sempre procurando repetir os conteúdos o professor vai falando então você tem que fazer aquela síntese assim mesmo ó ah o professor disse isso isso ah então eu tenho que fazer isso e isso ah então a revolução francesa foi isso e isso ah então os tipos de massa de ar são esses e tal então é muito importante que vocês façam isso tipo o DNA o que que é DNA o que que é RNA então o professor falou ó o RNA é isso e isso então o RNA serve para isso e você tem que repetir isso várias e várias vezes tá? pra que você tenha um sucesso muito grande na hora que você for fazer a prova é disso que se trata né? se trata de uma competição consigo mesmo tá? você não tá competindo um sucesso dos outros tá? não vai ser o seu sucesso tá? o sucesso ele é individual então é o seu sucesso para que você possa estar estudando e isso que vai fazer diferença no seu resultado valeu pessoal três e meia aí vocês terão aula com a professora Raismin até mais galera um beijo do VH uou um beijo do VH um beijo do VH